Uma tentativa desesperada de salvar vida, homens do corpo de bombeiros de Muriaé e voluntários no socorro a Cristiano Silva Ventura, de 32 anos, trabalhador de Eugenópolis. Ele é vítima de um acidente entre sua moto e um automóvel na estrada de Miraí. O Cristiano não resistiu aos ferimentos e morreu algumas horas depois no Hospital São Paulo. Na Serra de Ipirapanema, esta caminhonete foi lançada na ribanceira por um caminhão, que veio tombado de uma curva a cerca de 200 metros. O sitiante Onofre Gouveia Vieira, de 68 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-corro. Cenário de uma violência Aqui no bairro São Cristóvão, foi morto a tiros Alexandre José Fernandes, 29 anos, que foi morto por dois rapazes em uma moto, quando ele passava dirigindo pelo bairro. E no bairro Planalto, morreu assassinado poucos dias depois Luiz Gustavo da Silva Santos, de 20 anos. Este foi o 19º assassinato de Muriaé este ano. Em Rosário da Limeira, foi realizado o 3º Fórum de Desenvolvimento Regional da Votorantim Metais, um projeto que envolve nove municípios da extração de bauxita. Tudo foi criar bases para a constituição do desenvolvimento regional, a partir da participação de diversos atores sociais dos municípios envolvidos. E a gente grifou a participação, e por isso a gente ressalta a importância de vocês aqui, estarem contribuindo com esse processo. Pequenos, grandes talentos de São Francisco do Glória se apresentaram em Muriaé, na Conferência Regional dos Idosos. Pequenos, grandes talentos de São Francisco do Glória, na Conferência Regional dos Idosos. Pequenos, grandes talentos de São Francisco do Glória, na Conferência Regional dos Idosos. E agora o mais incrível, uma moto foi literalmente engolida por uma carreta na BR-116 barra em Muriaé. O motociclista nada sofreu de grave. violento, grande talentos de São Francisco do Glória, na Conferência Regional dos Idosos. Obrigado.